Olá, senhores! Notaram? Pra entrevistar uma estrela do Esporte Clube Torino das Paulistas, que, né, o brilho ofusca, hoje estamos usando óculos de sopa de desculpas pra você, internauta, os promotivos médicos e também para receber uma estrela a lá Renato Gaúcho, eu também vou usar óculos escuros. Tudo bem, Daniel Augusto Júnior? Tudo bem, a estrela fica por sua conta, né? Daniel Augusto Júnior, pra quem não sabe, é, não, tem os olhos do corintiano dentro do Corinthians. Pela lente de Daniel Augusto Júnior, você vê as fotos mais importantes do Corinthians nesses últimos anos, que foram tão gloriosos. Por isso nós temos Corinthians pentacampeão, Corinthians campeão da Libertadores, Corinthians bicampeão do mundo, Corinthians ganha muito o campeonato paulista deste ano. Acabou? E tem o da Recopa, que não se sabe ainda o que o Baroni vai inventar, mas... Mas... Da Recopa contra o São Paulo. Foi bem, então? Estamos indo bem? Estamos indo bem, dá pra fazer UFA, né? Dá pra fazer UFA? É Corinthians, né, Mari? É Corinthians. É Corinthians. Como é que foi fazer isso, assim? Conheço o Daniel há muito tempo, desde quando ele não é, não é dono dos olhos oficiais do Corinthians, né? E como eu, e como muitos outros milhões, somos mais um no bando. Como é estar dentro do clube e ter que administrar essa paixão? Olha, nunca foi problema, porque eu sou jornalista, e uma das fotos mais importantes que eu fiz na vida foi o golo do Panzinho em 90, contra o São Paulo. E se você não tiver concentrado pra fazer o seu trabalho, o repórter fotográfico acaba não fazendo. E eu tenho aquela foto que é exclusiva, só eu tenho aquela foto, é uma foto maravilhosa, que marca o primeiro campeonato brasileiro do Corinthians em 90. Então, se eu não tivesse concentrado, se a paixão tivesse misturada com o profissional ali naquela hora, aquela foto não teria acontecido. E ela tá lá. Então, o Corinthians nunca foi empecilho pra mim, pra nada. Na verdade, só abriu porta, só abriu porta. Mas é difícil? É difícil conseguir essa concentração pra estar lá vendo o Corinthians na final da Libertadores, uma coisa que durante 100 anos foi uma lenda? E conseguir fazer a foto? Então, eu costumo vibrar depois. Primeiro eu faço a foto contra o Vasco da Gama. O Alex cruzou, o Paulinho subiu mais que todo mundo e cabeceou e saiu comemorando. Depois que ele comemorou, eu chuto a placa, eu pulo, mas ninguém vê. Porque também se você ficar com muita demonstração de corintianismo dentro do gramado, isso é proibido, né? Então, é sempre uma coisa contida. Mas você tem que administrar. Então, comemora com delay isso. Comemora, comemora com delay. Você se programou pra comemorar e também ficar triste com delay? A tristeza, às vezes, vem na hora. Tem várias fotos de companheiros que ficam ali do meu lado e que registram isso. Tem muitas vezes... Muitas vezes eu tô chorando ali do lado, porque você sabe, como eu acompanho todo o trabalho que tem dentro do Corinthians, você imagina perder pro Tolima. Você imagina... Não, eu não preciso imaginar. Eu vi como foi. Eu tava lá. Trabalhei também. Você imagina perder pro Sport em 2008. Lá. E eu tava entrando no Corinthians. Eu não sabia. Aquilo foi uma das coisas mais tristes da minha vida. Porque, ao mesmo tempo que eu tô lá pra registrar a cena, tava todo mundo chorando, inclusive eu. Então, eu trabalhei assim com pré... A câmera é autofocus, né? Mas eu trabalhei com pré-foco e apontava, deixava a câmera pendurada aqui assim e mais ou menos simulava, imaginava o ângulo que ela ia fazer e disparava sem ninguém saber. Pra eu poder fazer o meu trabalho e tentar me envolver o mínimo com aquele momento. De tudo isso que você já passou dentro do Corinthians, agora como fotógrafo oficial do clube, dá pra eleger um momento, como o momento até agora? Eu acho que foi... Eu costumo chamar da cereja... Apesar da Libertadores ter sido o que foi, a cereja do bolo foi o mundial, lá no Japão. E eu tenho a foto do Tite. Como a localização dos fotógrafos em campo é muito restrita, eu precisava me pautar no momento pra ter uma foto que mostrasse aquilo. E eu tenho essa foto que é o exato momento que o juiz apita e o Tite sai numa explosão. Tanto é que o Marcelo colocou... O Marcelo, da BB Editora, que fez a diagramação do livro, colocou a foto em página dupla. Aquele é o momento mágico. Aquela é a cereja do bolo de que aí você esquece 2008, você esquece Tolima, você esquece tudo. O Tite vibrando, o momento máximo que o juiz apitou e ele gritou, eu tenho esse momento. E pra ter uma relação com os jogadores de confiança, porque você não fotografa só jogo e não fotografa só título. Fotografa também derrota, treino, concentração. Como é que você conseguiu estabelecer uma relação com os jogadores, que são estrelas, né? Assim como você, a gente tem que usar até óculos escuro. Como é que você conseguiu estabelecer uma relação com eles pra que as fotos passem isso? Uma coisa de intimidade mesmo, uma coisa de você ter... Depois vocês xeretem aí o Facebook do Daniel, o Twitter do Daniel. Tem umas fotos super bacanas do Rachão, do Corinthians, etc. Como é que você conseguiu estabelecer essa rotina? Foi com lealdade. Lealdade e eu ter, eu, profissional, ter consciência de onde você está. Então... Aí você falou do Rachão. A história do Rachão foi eu que inventei aquilo. Logo em 2008, tinha lá o time do Sem Colete, que era um time lazarento, que era Jorge Henrique, Elias, Ronaldo, Dentinho, que não queriam nada com nada. E aquilo é uma grande gozação. E aí terminou um jogo lá. Eu falei, ah, vamos fazer a foto do time posado. E isso pegou. Isso pegou que eu faço isso até hoje. Agora tem até crônica do jogo. Que é absolutamente uma brincadeira. Um amigo do Cléber Xavier, que é um dos auxiliares do Tite, escreveu um dia pra ele, mas quem é essa besta que fica escrevendo essas coisas? É Rachão, será que ele não entende? E a gente cagava de vir, porque... Pô, aquilo é uma brincadeira. Então, e eu tenho um amigo que é fotógrafo também, o Sérgio Barzaghi, que falou, quando ele pegou o livro da Libertadores, acho que foi da Libertadores, ou Libertados, ele falou, nossa, Daniel, a gente olha as suas fotos dentro do bestiário e parece que você caminha entre os jogadores. Os jogadores não percebem que você fotografa. Então, eu já trabalho sem flash. O flash, além de deixar foto, eu não gosto de flash, porque é uma luz irreal, o flash é muito demonstrativo. Então, eu trabalho sem flash. E eu procuro fazer isso. O Sérgio Barzaghi foi muito feliz, porque é caminhando entre os jogadores, não deixar eles perceberem a sua presença, que é aí que você consegue grandes fotos. Então, e muita lealdade. Nunca saiu da minha câmera, e eu antes de colocar uma foto no ar, eu falo, será que isso aqui tem algum problema? Porque eu sou fotógrafo oficial. Não tem jogador do Corinthians caído no chão, nunca. O jogador do Corinthians para mim é sempre em pé, pisando no adversário, no bom sentido. Então... Tem mais alguma regra? Regra? Não. Regra não, mas uma determinação? Determinação. Outro dia me perguntaram como é que eu consigo ir todo dia para o treino e todo dia fazer foto diferente. É ir para cada treino que vai ser mais ou menos a mesma coisa e tentar fazer uma coisa diferente. Para não cair... A pessoa que faz essa pergunta de fato não deve conhecer o Corinthians, porque eu tenho alguns anos de serviços prestados como torcedora e muitos outros como jornalista, e se tem uma coisa que também não acontece em outros grupos, mas essencialmente no Corinthians é que não tem rotina. Mesmo quando ganha muito... Quando eu digo a rotina, é a rotina dos treinos. Então, sempre começa com um aquecimento, às vezes, véspera de jogo tem um rachão, tem sempre um... Então, a rotina que eu digo é isso. Claro que lá fora, fora do Corinthians... E é melhor ser repórter fotográfico da imprensa comum ou estar dentro? Olha, Marília, eu trabalhei praticamente toda a imprensa de São Paulo. Então, eu já fiz... Embora nunca tenha feito uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, não vejo nisso maiores problemas. E fotografar o Corinthians hoje, para mim, é um grande prazer. Desde Corinthians, que ganhou muito de 2009 para cá, você conseguiu fazer amizade com o jogador e consegue pensar em levar isso para o resto da vida ou é difícil? Desde o começo, desde que eu estou lá, eu nunca tive amizades particulares com nenhum jogador. Então, porque eles têm uma vida completamente diferente da minha, então, assim, o meu trabalho se restringe a fotografar o jogador quando entra para o treino, na viagem. concentração, eu entrei uma vez em quarto de jogador, porque é uma foto que me interessava, porque havia um momento depois da janta em que os jogadores evangélicos se reuniam para conversar, para ler a Bíblia, e aí eu fui até o Júlio César, soube disso, falei, Júlio César, vocês vão se reunir hoje à noite, eu posto no quarto de vocês, para você ver que é uma relação de um máximo de respeito, eu invado privacidade, eu acho que por isso as coisas vêm dando certo até agora. Bom, espero que continue, Saravá São Jorge, que ele vai nos ajudar. Que ele vai nos ajudar. E eu queria fazer um convite para você aqui agora. Pois, por favor. Porque já são oito livros do Corinthians, e certamente não vai parar nisso. Saravá São Jorge, que ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar, e o próximo livro, cada livro, cada livro que eu fiz, eu sempre convidei um amigo para falar alguma coisa sobre mim. Ah, eu soube. E o próximo livro, Marília Ruiz. Já teve Vitor Guedes, que também é Ruiz. Próximo Marília Ruiz, já está aceito. Tá, o próximo livro, você vai ter essa dúvida Corinthians, vamos fazer o favor de dar esse trabalho para mim o mais rápido possível. Daniel Augusto Júnior, que fotografa muito. Muito obrigada. Obrigado, é sempre um prazer falar do Corinthians e falar de fotografia. Muito obrigado pelo convite. É nóis. Na primeira semana, estou dizendo para você, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ouça, você ouviu, e aqueles que nos acompanharam também, os personagens que eu dei, que na época eram mega personagens. Inscreva-se,